O E-Título é um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor, permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral. Apresenta dados como informações sobre sua situação eleitoral e o seu local de votação, zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais, seus dados passam a ser protegidos por senha, além de permitir consultar débitos eleitorais e se cadastrar como mesário voluntário. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Legenda Adriana Zanotto